Música Prazo para se inscrever no ProUni termina nesta segunda-feira. Lâmpadas incandescentes de 150 e 200 watts deixam de ser produzidas no Brasil. Veja também. Com custos públicos, só neste ano quase 6 mil vagas foram autorizadas pelo governo federal. Árvores exóticas do Parque Nacional de Brasília são substituídas por árvores nativas do Cerrado. Número de ingressos vendidos por distribuidoras nacionais de filmes aumenta mais de 50% em dois anos. O NBR Notícias está no ar. Olá, boa noite. Neste ano já foram autorizadas a criação de mais de 5 mil vagas no Serviço Público Federal para serem preenchidas por concurso público. E até o final do ano, mais vagas devem ser abertas. Pela sala de aula lotada, dá para ver que tem muita gente disposta a investir tempo e dinheiro para se tornar servidor público. Esta rede de cursos preparatórios para concursos em Brasília tem 7.500 alunos no momento. Larissa é uma destas pessoas. Há um ano e meio, a bacharel em Direito se dedica diariamente aos estudos. Ela busca uma vaga na área de segurança pública. Para conquistar o objetivo, Larissa já investiu cerca de 15 mil reais entre material didático e cursos. E além disso, teve que estabelecer uma nova rotina de vida. Realmente nós nos abdicamos de muitas coisas, de família, de vida social, entre outras coisas. Porque sem disciplina, impossível atingir um objetivo como concursando, ainda mais século XXI, com todo esse aparato, toda essa disputa, um número elevado de concorrentes. Rafael é professor de cursinho há 12 anos. Ele acredita que além de disciplina, é importante que o aluno tenha persistência. A ideia de que o cara tem que ser disciplinado, ela também contempla a ideia de que tem que ser persistente. Realmente não é o primeiro concurso que ele vai passar, provavelmente ele vai ter essa dificuldade de entender isso, mas com o tempo é um aprendizado, é um processo. Então ele vai crescendo, a qualidade das provas ele vai estar enfrentando cada vez melhor. As provas ele vai estar entendendo o que a banca quer. E ele vai reparar uma coisa que eu falo muito das minhas turmas, as questões elas se repetem. Elas se repetem, se repetem. Isso ele vai identificar e certamente vai passar. É uma questão de tempo. Nos últimos oito anos, mais de 177 mil brasileiros ingressaram no serviço público. E a expectativa é que este número continue aumentando. Para este ano, o Ministério do Planejamento já autorizou quase 6 mil novas vagas. Vale a pena investir, vale a pena estudar, vale a pena se qualificar para passar num concurso público, para seguir essa carreira. Agora, que principalmente é importante que a pessoa enxergue isso como uma carreira que ela vai seguir, que ela tenha aptidão, que ela tenha vocação para isso, né? E que ela procure fazer o concurso que mais se adequa ao seu perfil, porque nós precisamos também que esses quadros depois permaneçam nessas atividades e possam desenvolver tudo isso que a gente precisa que o país seja desenvolvido. O Ministério do Planejamento informou também que o número de vagas autorizadas pode ultrapassar as 12 mil previstas para este ano. Isso porque a substituição de terceirizados existe um orçamento à parte. O Ministério acredita que, num prazo de até dois anos, 7 mil trabalhadores terceirizados devem ser substituídos por servidores públicos. A seca no Nordeste foi o tema central da reunião realizada essa semana pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Concea. A situação vivida pelos estados nordestinos em 2012 é uma das piores dos últimos 50 anos e atinge mais de mil municípios e 6 milhões de pessoas. Ao todo, são quase 3 bilhões em recursos para as ações de enfrentamento aos efeitos da estiagem. Segundo a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, entre as principais medidas para garantir o abastecimento de água está a construção de cisternas. Até agora, já foram entregues 123 mil e a expectativa é que, até o fim do ano, esse número chegue a quase 300 mil. Além disso, mais de 3 mil carros-pipas controlados pelo Exército vão levar água a cerca de 640 municípios. O Bolsa Estiagem, a antecipação do Seguro Garantia Safra e a concessão de três linhas de crédito rural são destinados a agricultores que tenham sofrido perdas com a seca. A criação de comitês integrados de combate à estiagem com instâncias locais é outra ação que, segundo a ministra, ampliará a integração entre o governo federal e os estados. Algumas medidas nós temos tomado e trabalhado junto com governos estaduais, porque não pode só o governo federal estar atuando, até porque a situação nos vários estados é bastante diferenciada. Os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, no ano passado e não conseguiram entrar numa universidade pública, têm agora a chance de conseguir bolsas de estudo em faculdades particulares. Os interessados devem se inscrever até segunda-feira, dia 2 de julho, no programa Universidade para Todos, o ProUni. Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve ter renda familiar média de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para as bolsas parciais, a renda familiar deve ser de até três salários mínimos por pessoa. Além disso, o candidato tem que ter média de pelo menos 400 pontos no ENEM e não ter tirado zero na redação. Passagens de ônibus interestaduais e internacionais de linhas que percorrem mais de 75 quilômetros vão ter reajuste de 2,7% a partir de amanhã. A resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, que autorizou o reajuste, que é feito todo ano, foi publicada essa semana no Diário Oficial da União. As multas aplicadas a empresas de transporte aéreo nacional e internacional aumentaram nos últimos anos. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, os valores arrecadados não refletem a qualidade dos serviços prestados pelas empresas. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, arrecadou mais de 19 milhões de reais em multas no ano passado, o que corresponde a mais da metade do total de 35 milhões de reais de penalidades aplicadas em 4.666 infrações. De acordo com a Agência, grande parte das multas aplicadas incidiu sobre 40 empresas de transporte aéreo regular nacional e internacional. Em 2010, 33 empresas do setor foram multadas em 23 milhões de reais. A ANAC tem adotado medidas que possibilitam o aumento da arrecadação. Entre elas está o uso de sistemas informatizados. As medidas, segundo a Agência, resultaram na redução do estoque de processos acumulados. A partir de hoje, as lâmpadas incandescentes de uso geral, com potências de 150 watts e 200 watts, que não atenderem níveis mínimos de eficiência energética, vão deixar de ser produzidas e importadas no Brasil. A ação é para reduzir a quantidade de lâmpadas incandescentes e elevar a participação de unidades mais eficientes, como as fluorescentes. A substituição das lâmpadas incandescentes no Brasil não será imediata. Vai ser feita de forma gradativa. Substituir árvores exóticas por espécies naturais e assim recuperar ecossistemas que foram alterados. Na área de cerrado do Parque Nacional de Brasília, são mais de 100. Cerca de 20% delas são consideradas espécies problema e precisam ser erradicadas. 42 mil hectares de área verde, plantas e árvores frondosas. Estamos no Parque Nacional de Brasília, que contribui para a preservação da biodiversidade do país, em específico das espécies naturais do cerrado. Mas por aqui tem árvores estranhas ao ecossistema. Um levantamento feito por técnicos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, revelou que existem 118 espécies exóticas à flora dentro da unidade de conservação. E tudo que não é nativo dentro do parque está com os dias contados. O pinus, por exemplo, é considerado árvore não nativa do cerrado. Por isso, todos vão ser cortados. Hoje, um grande problema para as unidades de conservação, para as áreas protegidas do mundo, e em especial o que nos interessa, que é o nosso país, é a invasão biológica, que é representada pela presença dessas árvores exóticas. E algumas delas, assim como uma característica muito agressiva, elas precisam ser controladas, retiradas, erradicadas e substituídas por espécies do ecossistema do cerrado, que é onde está o Parque Nacional de Brasília. Mas como esta espécie europeia veio parar no cerrado? A resposta está lá atrás, na construção de Brasília. Naquela época, esta área servia de produção de mudas para plantio na cidade. Com o fim dos trabalhos, algumas mudas ficaram para trás, criaram raízes. Hoje, pela legislação, é proibido espécies estranhas permanecerem juntas às espécies nativas. No lugar das árvores que estão sendo cortadas, vão ser plantadas palmeiras gerivá, angico, Gonçalo Alves. Ao todo, são mais de 40 tipos de vegetação. A intenção é plantar espécies do cerrado que possam fornecer alimentos para os animais, como o engazeiro. O fruto desta árvore, o engá, alimenta macacos, coatis e antas. O manejo teve início há quatro anos e, desde então, 380 árvores que não faziam parte do ecossistema, de pequeno e grande portes, já desapareceram do parque. Nas áreas das piscinas, do centro de visitantes e das residências funcionais, a vegetação foi substituída. Mais de 2 mil árvores já foram plantadas. A ideia é valorizar a flora nativa. E a esperança é de que, daqui a 15 anos, o Parque Nacional de Brasília tenha uma nova paisagem. As árvores nativas precisam de, pelo menos, 15, 20 anos para atingir um porte adulto e começar a se reproduzirem. Mas é um trabalho que tem que ser feito o quanto antes, para que as gerações, à medida que venham conviver com o nosso Parque Nacional, aqui de Brasília, possam ver todas essas mudas que hoje são plantadas, desenvolvidas, reproduzindo, servindo de embelezamento, servindo de alimentação para a nossa fauna, que é o objetivo desse Parque Nacional. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, as micro e pequenas empresas geraram 75,7% dos postos de trabalho com carteira assinada no país em maio de 2012. Isso significa que, a cada 10 vagas, mais de 7 foram criadas por empresas com até 99 empregados. Em abril, elas contribuíram com 70,2% do total de novos empregos. Quase 2 milhões de brasileiros já saíram da informalidade nos dois últimos anos. Agora, a meta é criar políticas que estimulem a entrada no mercado formal e o empreendedorismo. Depois de 10 anos trabalhando como vendedora de roupas, Mônica resolveu abrir a própria loja. Em 2008, ela alugou este espaço na Feira do Paranoar, no Distrito Federal, e por quatro anos tocou os negócios na informalidade. Em abril deste ano, novas mudanças. Ela oficializou a empresa e se tornou uma microempreendedora individual. Para abrir a empresa, eu não tive dificuldade, foi tudo muito fácil na internet, né? Só questão de ir mesmo e se regularizar junto ao governo. Documentação em dia. Agora ela tem direito a licença maternidade, aposentadoria, auxílios doença e acidente. Tudo isso com uma contribuição mensal de apenas 31 reais. Com a formalização da loja, a Mônica tem agora cartão de crédito e cheque no nome da empresa. Além disso, ela recebeu uma quantia em dinheiro para expandir os negócios. O crédito inicial que a gente consegue com esse programa do governo pela Caixa é de mil reais de capital de giro. Mas conforme você vai movimentando a conta num período de um ano, você tem a possibilidade de conseguir até 15 mil reais. Então foi isso que me atraiu, porque com esse dinheiro eu vou conseguir investir no meu negócio e acredito que vão melhorar as minhas vendas. Assim como Mônica, quase 2 milhões de brasileiros saíram da informalidade nos dois últimos anos. A ideia é avançar ainda mais. Um seminário realizado nesta semana em Brasília consolidou um documento com as políticas nacionais de estímulo ao empreendedorismo. O documento, feito com a participação da sociedade, pode ajudar na conscientização sobre a importância do trabalho formal. É um trabalho perene de conscientização da sociedade para a importância desse tipo de atividade para que a gente possa fazer crescer. Hoje o número está já na direção dos 2 milhões de pessoas que serão formalizadas, mas a gente tem aí um outro número que dá conta de mais, pelo menos, uns 10 milhões de pessoas na informalidade. Então tem um longo caminho a percorrer. O SEBRAE tem feito um trabalho fantástico de arregimentação, a Previdência Social, o próprio Ministério de Desenvolvimento. Enfim, estão todos engajados nesse propósito de fazer com que cada vez mais a gente possa ter a formalização. O portal do empreendedor tem todas as informações para quem quer sair da informalidade. O endereço é este que aparece na sua tela. E o microempreendedor individual que tenha encerrado suas atividades entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2012 tem até 31 de agosto para entregar a Declaração Anual do Simples Nacional, já que em encerrar as atividades a partir de 1º de julho de 2012, ou seja, amanhã, deverá entregar a Declaração de Situação Especial até o último dia do mês seguinte ao do encerramento. Os cinemas brasileiros venderam em 2011 144 milhões de ingressos. É como se dois de cada três brasileiros tivessem assistido a pelo menos um filme. E o número é 28% maior que o registrado em 2009. Nesse período, as distribuidoras nacionais responsáveis por levar os filmes do produtor até os cinemas, locadoras e lojas foram destaque. A reportagem é de Ricardo Carandina. O número de ingressos vendidos pelas distribuidoras nacionais de filmes saltou de 26 milhões para quase 40 milhões entre 2009 e 2011. No ano passado, as distribuidoras nacionais foram responsáveis por vender 7 de cada 10 ingressos para filmes brasileiros. Os telespectadores dizem que a qualidade das produções nacionais merece a visita ao cinema. O cinema brasileiro melhorou bastante nos últimos anos, de uns 10, 15 anos para cá. Conseguiu se firmar bastante com estilo próprio, bastante renovado. O cinema brasileiro tem adquirido uma performance que está ficando excelente. Eu diria que vai melhorar muito ainda. A técnica também está melhorando muito, o som, a qualidade. Os filmes brasileiros que receberam recursos do Fundo Setorial de Audiovisual foram os que mais arrecadaram. Juntos, eles passaram dos 75 milhões de reais com público de mais de 8 milhões. Os dados são do informe anual da Superintendência de Acompanhamento de Mercado, divulgado pela Ancine, a Agência Nacional do Cinema. Segundo o informe, o bom desempenho das distribuidoras brasileiras é resultado de mecanismos de apoio, como o Fundo Nacional do Audiovisual, que fortalece as empresas brasileiras e estimula a distribuição de filmes feitos aqui. As distribuidoras fazem a ligação entre quem produz e quem exibe filmes e outras obras audiovisuais. Por isso, elas são tão importantes para o desenvolvimento deste setor do Brasil. Você já acompanhou a troca da bandeira na Praça dos Três Poderes aqui em Brasília? A cerimônia acontece todo primeiro domingo do mês e amanhã o público vai poder assistir a uma apresentação especial da Esquadrilha da Fumaça, que está comemorando 60 anos de criação. A Força Aérea convida você para um show da Esquadrilha da Fumaça no domingo na cerimônia de troca da bandeira nacional em um dos principais cartões postais da cidade. Traga as crianças para conhecer o Fumacinha, personagem da turma do Fabinho. O show também inclui o sobrevoo de caças na esplanada dos ministérios. Domingo, 1º de julho, às 10 da manhã, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Não perca! Acompanhe agora um resumo das notícias do governo federal desta semana. O Mercosul decidiu suspender temporariamente o Paraguai do Bloco até as novas eleições presidenciais do país em 2013. E durante reunião da cúpula dos chefes de Estado do Mercosul, a Argentina, foi anunciado que a partir de 31 de julho, a Venezuela passa a fazer parte do Bloco Econômico. A taxa cobrada pelo governo federal sobre a importação e a comercialização de combustíveis, CID, foi reduzida a zero. O objetivo é evitar que o aumento do preço da gasolina e do diesel, anunciado pela Petrobras, atinja o bolso do consumidor. A partir do ano que vem, motoristas que cometerem infrações médias ou leves, poderão converter a multa em advertência. A medida está prevista desde 1997 e foi regulamentada agora pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. Aulas sobre como usar o dinheiro. Uma vez por mês, funcionários do Museu de Valores do Banco Central visitam escolas da rede pública na zona rural de Brasília. E a criançada gosta da matéria, educação financeira. O uso da cadeirinha infantil nos veículos já reduziu em 40% as mortes de crianças em acidentes de trânsito no último ano. A ideia do Ministério das Cidades é incentivar ainda mais o uso do equipamento. Aumentar os investimentos para evitar que os efeitos da crise financeira atinjam o Brasil. Foi lançado nesta semana o PAC Equipamentos, que vai aquecer a economia com mais de 8 bilhões de reais em compras governamentais. Os recursos vão beneficiar, por exemplo, a indústria de tratores, ônibus, equipamentos militares e material escolar. Além da saúde, defesa e agricultura, o PAC Equipamentos também vai priorizar a área da educação. Com a renovação da frota de ônibus escolares, aquisição de móveis para as salas de aula e a construção de mais quadras esportivas, a ideia é incentivar alunos a irem para a escola e melhorar a qualidade do ensino público no país. Reduzir a criminalidade e a violência. Foi lançado em Alagoas o programa Brasil Mais Seguro, que tem como meta melhorar as investigações e fortalecer o policiamento. O objetivo é expandir o programa para todo o país. O agronegócio brasileiro vai receber mais de 115 bilhões de reais para a produção rural. O dinheiro para o campo será liberado com taxas de juros reduzidas e não haverá restrição de recursos para o setor. Lançado o Guia Viagem Legal, a ideia é garantir uma viagem tranquila, sem dor de cabeça e ajudar o turista. As obras dos estádios que vão sediar os jogos da Copa do Mundo de Futebol de 2014 estão dentro do prazo. A avaliação é de representantes da FIFA e do Comitê Organizador Local, que visitaram o Estádio Nacional em Brasília. No Dia Mundial do Orgulho Gay, celebrado na quinta-feira, um relatório divulgado pela Secretaria de Direitos Humanos mostrou que mais de 6 mil casos de violações de direitos contra gays, lésbicas, bissexuais e transexuais foram denunciados em todo o país no ano passado. Para reforçar o combate à homofobia, são criados comitês estaduais, que vão acompanhar e monitorar os casos de violência. Para simplificar a vida do pescador, ficou mais fácil tirar e renovar a carteira, que pode dar acesso a benefícios como crédito, assistência social e seguro-desemprego. As mudanças foram anunciadas nesta sexta-feira, Dia do Pescador. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre-se que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um ótimo domingo. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto